E eu gosto de tomar cerveja, eu só bebo cerveja no final de semana, sexta e sábado é o dia da minha, da desgraça. Eu gosto muito de tomar cerveja. Compensa o resto da semana toda. Toda semana eu treino, porque eu treino bonitinho, eu corro, faço crossfit, e aí eu tomo uma cerveja até quase me infartar, isso faz muito mal. Eu gosto, eu gosto muito. Eu acho que também é uma pergunta meio óbvia, mas vamos lá, vamos lá. Tem uma resposta científica e uma resposta verdadeira, qual você prefere primeiro? Manda verdadeira que é cagando, é que a gente aguenta. Você namora? Namora. Tem dia do corno? Ush! Não, dia do corno não. Ah, então tá bom. Então por que você faz essa putaria quando você vai no final de semana? Essa é a resposta verdadeira. Porque é gostoso. Então, mas você sabe que cerveja também vai mal pro boga, né? Se você tomar nessa quantidade, né? O que aconteceu comigo? Você quer dizer que meu boga já tá ferrado? Eu tô acabando com meu boga pra casa ainda? Cara, daqui a pouco seu namorado vai ter que botar ele pra dentro, de vez em quando. É por isso... É por isso! É por isso que ele tá assim, ó. Diariamente. É, o meu boga não tá legal, não. Ó, peraí, tá a resposta. A resposta fisiológica é o seguinte. Até então, até pouco tempo atrás, a gente acreditava que você tinha um limite de consumo de álcool que podia ser metabolizado. Hoje não existe limite de segurança. Percebeu-se que o álcool, ele cria danos que são irreparáveis e que independente da dose. Então você tem dois padrões de pessoas. Aquela pessoa que bebe um pouquinho todo dia. Ah, eu bebo uma cerveja por dia. Então, isso é ruim, porque você tem recorrência do uso daquele álcool. Certo. Ah, mas eu deixo então, eu bebo tudo no final de semana. Por que que é ruim? Porque aí você aumenta tanto a quantidade consumida que você passa a dose tóxica várias vezes. Então você se intoxica com muito mais intensidade. Que triste, cara. Então, ou você se intoxica com mais intensidade, ou você permanece intoxicado em baixa intensidade. Eita, nós. Não tem, isso não é uma propaganda anti-álcool. Mas quando a gente fala de estilo de vida, se o sujeito ele fala, olha, eu quero ter um físico diferenciado, uma saúde diferenciada, eu quero ter uma resistência muscular, eu quero ter um volume muscular, eu quero criar uma forma física exuberante, não dá pra fazer as duas coisas. Ah, mas eu conheço o fulano que dá. Então, mas o fulano não é estatisticamente válido, é esse que é o problema, né? Você conhece uma pessoa no meio de 6 bilhões? Que estatística ruim, né, cara? É, se for pensar bem, faz sentido. Então você quer dizer que eu estou me suicidando a longo prazo? É, eu acho. Vamos falar o seguinte, que dá pra fazer melhor, Rô. Dá pra fazer melhor. Eu acho que dá pra fazer melhor. Eu arrependi de ter chamado você. Não, não, não. Só notícia seria mentira. Só notícia seria um pouco de mentira, Paulo. Olha, eu... Me ajuda a beber, cara. Não, mas agora é aquele... Aquela coisa antiga que o pessoal faz, que assim, ó. Ai, tomo todo dia uma tacinha de vinho, assim, essas coisas... É, infelizmente... É a mesma coisa, dá na mesma. Então, dá na mesma, porque o problema é o hábito, é a recorrência, entendeu? Então, infelizmente, se você fala pra mim... Vamos falar cientificamente, literatura e segurança. Não existe esse padrão mais. Que triste. A literatura médica atual, ela não fala em condições de seguro. Não, posso te dar uma notícia boa? Por exemplo... Sabe o que é legal estar no meio de um monte de gente que bebe? Heineken. Você pode rir de tudo que eles estão fazendo. Você não toma nenhum drink? Não mente pra nós, hein? Eu tomo, tomo sim. Mas como é que é o maior... Como engoltriou sem. De preferência, sim. Não, porque aí eu gosto de saber o que eu tô fazendo. Entendi. Tem um ditado judeu que fala, se você for fazer uma coisa errada, você tem que aproveitar até o fim. Então... Boa, boa. Eu concordo com isso. Tá, mas aí você toma o que no Natal, Réveillon e acabou. Eu tomo, eventualmente, uma toça de vinho com a minha esposa. A gente sai pra jantar. Socialmente, uma pessoa normal. Como as pessoas deveriam ser, não que se relaxa, que é nóis, depois não sabe por que que a história não toba. É. Agora eu sei, porque o meu boga tem um arregaçado. Olha, entendi minha vida muito mais perfeitamente com você. E outra, você sabe, vamos falar até a importância de relação de vida, a satisfação que você tem. Eu tenho certeza que se eu for fazer a mesma coisa que você faz, eu vou sentir muito mais satisfação do que você. Por quê? Porque não é uma recorrência. Então, quando a gente fala, ah, eu preciso ter satisfação na minha vida. Quando eu tenho um excesso de satisfação, eu não tenho mais satisfação. eu tenho um hedonismo que não se acaba, ou seja, eu tô insatisfeito porque eu preciso daquilo. Que é tipo uma droga. A liberdade é você não precisar. Certo. Então, a gente cria esses momentos pra eles serem diferenciados. Então, por exemplo, ah, comer fast food é legal? Legal. Em determinados momentos, de forma isolada. Legal. Legal.